E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar a como dar os murros e os chutes do Dragon Ball Z. Então, bora lá, beleza? Primeiro você vai botar sua mão pra frente e depois a outra mão pra trás, tá bom? Você ergue o braço e as pernas tem que ficar bem abertas. Agora é só dar na sequência, beleza? Então bora lá, sequência, vamos lá! Agora chute! Treine aí bastante que você vai conseguir, tchau! Nossa, será que eu vou lá, hein? Ele tá dormindo, mano. Vou lá, vou lá, vou lá. Será que eu devo fazer isso mesmo? Olha, chute! O que foi? O que é isso daí, mano? Tá gravando o que, mano? Foi no vídeo do vídeo, foi, mano! Foi engraçado lá, foi engraçado não, toma isso! Ainda tá gravando esse negócio aqui!